Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma sopa de letrinha. Olha que macarrãozinho mais fofo, tem as letrinhas e os números. Vamos fazer uma sopa deliciosa. Vamos para o modo de preparo. Aqui nessa panela eu coloquei um fio de óleo e a minha carne está congelada. Coloquei aqui para ir descongelando e fritando. Sobrepus aqui a tampa na panela, vou abrir para que veja como está ficando. Já começou a descongelar e adorar essa carne. Essa carne aqui é a ponta de peito. Eu escolhi uma ponta de peito magra. É uma carne mais firme. Precisa de um tempo mais de cozimento. Aqui ela já está bem dourada. Vou estar picando ela em cubinhos menores para a nossa sopa. E antes disso, vou estar acrescentando a cebola aqui na panela para que fique aqui dourando para novamente eu voltar a carne para cá. Trouxe aqui para a pancada a carne e piquei desta maneira. E também está aqui o alho que eu vou acrescentar também na panela juntamente com a carne para dourar mais um pouco. Vou colocar tudo aqui. E a cebola já começou a dourar aqui nessa panela. A ponta de peito demora um pouco mais para ficar no ponto. Eu vou deixar essa carne aqui cozinhar por 20 minutos. Aqui eu coloquei um pouco de sal e o colorau. Gostamos de dar uma fritada assim no colorau para que ele fique bem vermelhinho. Acrescentei aqui um cubo de caldo de galinha e vou colocar aqui a água para o cozimento dessa carne. Como eu falei, vou deixar por 20 minutos. Após a panela pegar a pressão, eu contei 20 minutos e desliguei o fogo e deixei a panela acabar a pressão por si só. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Sempre, pelo menos uma vez por semana, eu quero estar postando um vídeo. Eu piquei as verduras desse jeito e vou estar colocando aqui. É um tomate, duas batatas e uma cenoura. Eu fiz um corte bem grande assim porque eu gosto de pedaços bem grande na minha sopa. Fica um contraste. O bacarrãozinho tão pequeno com legumes tão grande. Eu acho que fica muito bom. Aqui eu vou deixar as verduras ficar al dente, só que um al dente firme. Estou colocando aqui esse tempero e aqui do lado eu tenho uma caneca de água fervendo para estar acrescentando na sopa depois. Quero mostrar para vocês o ponto de al dente que eu falei. Eu gosto de um ponto firme para as verduras não ficar derretendo na sopa. Quero mostrar para vocês. Antes, para depois colocar o macarrãozinho. Está um ponto firme. Olha só. E com o calor que está aqui, ele acaba cozinhando cada vez mais. Por isso, quando está nesse ponto assim, eu gosto de acrescentar o macarrãozinho. Mas antes eu vou colocar aqui sal, calabresa, pimenta, pimenta calabresa, pimenta do reino e orégano. Agora que eu acrescentei, eu quero colocar uma caneca bem cheia de macarrãozinho. Esse macarrãozinho aqui de letrinha rende muito e ele é um macarrãozinho bem firme. Vou mexer aqui um pouco. Estou acrescentando aproximadamente um litro de água para o cozimento. Aqui na minha casa eles gostam de sopa com bastante caldo. Assim que levantar fervura novamente, eu costumo dar uma mexida bem para desprender todos os macarrãozinho. E vou colocar na pressão por dois minutos. Observa o detalhe. Contar dois minutos assim que tampar a panela. Ela não chega a pegar pressão em que o pininho fica dançando, não. Você só vai contar dois minutos, desligar o fogo. Após desligar o fogo, você vai contar oito minutos com a panela tampada. Vou mostrar para vocês como será. Aqui a panela levantou fervura. Vou colocar a tampa como eu já falei. E vou contar dois minutos. Assim que eu coloco a tampa, observa aí de casa que a panela já pega a pressão. Ela já tem pressão. Vou mostrar para vocês assim que conseguir tampar essa panela. Como já estava fervendo, olha, observa o pininho. Já tem pressão. Vou contar dois minutos. Após dois minutos, desliguei o fogo. Agora que eu desliguei o fogo, como eu já falei, agora que eu vou desligar o fogo, vou contar oito minutos de espera sem fogo. Mas, mesmo contando oito minutos, observa que a minha panela ainda tem pressão. Então, eu tiro a pressão da minha panela, o restante da pressão, porque já se passou oito minutos. E a sopa ficou assim no ponto. Lembrando que a minha sopa está bem firme aqui. Mas, como está muito quente, ela continua cozinhando ainda. Vou acrescentar aqui a cebolinha para finalizar essa sopa. E o tempo que eu deixar aqui de dois a cinco minutos, a sopa fica mais cremosa ainda, secando um pouco mais este caldo. Já chegamos no final de mais um vídeo. Que bom que você ficou comigo aqui, fazendo essa sopa maravilhosa. Agora, eu vou comer essa sopa e finalizar o meu vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.